Por isso que eu falei que você vai gostar dele, porque ele é muito fofo, entendeu? Porque ele fala todo assim, ô tchão, ô tchão. A Lara não sabe por que que o Cabrito fala assim. Lara, o Cabrito, ele descobriu que ele escutava, que ele não escutava, que ele era surdo com 4 anos de idade. Então, atualmente, ele faz fono, porque ele tá aprendendo a falar. Por isso que ele fala ô tchão, ô tchão, ô tchão, e fala ô tchira, e ele não consegue falar tchília. A Lara, por que que ele fala assim? Juro, gente, ele é gringo, mentira. Gente, ele faz fono sim. Ele faz fono sim, ele me contou. Então ele mentiu pra mim? Não sei se ele faz hoje em dia, mas ele faz. Ele mentiu pra mim? Ele falou pra mim que fazia fono no barco, lá em Pura Sal. Obrigada, Chas, por estar aqui comigo, os meninos estão lá e estão aqui comigo. Eles estão jogando cassino e a gente tá fofocando.